É um indicativo de que a pessoa terá bastante paz em sua casa, terá paz em seu trabalho. Se a pessoa sonha com um grande fluxo de água, provavelmente ela terá alguns problemas e dificuldades no lar. Se no sonho o rio estiver bastante claro, isso mostra que a pessoa está seguindo um fluxo bastante interessante na vida. Mas é essencial que a pessoa preste bastante atenção em algumas coisas na vida, para ela assumir o controle de sua vida. O significado de um rio calmo nos sonhos geralmente representa um momento de paz. Um momento de paz que a pessoa está passando na vida. Se o rio do sonho também estiver limpo, simboliza que a pessoa irá passar por momentos de calma na vida da pessoa. Mas se o rio estiver calmo e estiver com água suja, significa que a pessoa poderá perder tempo com alguém ou alguma situação na vida. Se a pessoa sonha em atravessar um rio, simboliza os problemas na vida que a pessoa está enfrentando. Atravessar um rio exige bastante esforço. Pode ser o esforço que a pessoa está fazendo na vida. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.